Olá, boa tarde, estamos no ar com as notícias do governo federal. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, está aqui em Brasília, onde tem encontros com alguns ministros de Estado. O repórter Paulo Lassalvia, ao vivo, tem mais informações sobre essa visita. Paulo? Olá, boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. E a agenda do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio começou pela manhã com o encontro com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no Itamaraty. Nesta reunião, eles conversaram sobre os resultados da décima reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio, que ocorreu em dezembro do ano passado, em Nairobi, no Quênia. Neste encontro, os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio concordaram em eliminar os incentivos financeiros na exportação de produtos agropecuários. Esta era uma antiga reivindicação do Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos no mundo. E nesta reunião em Nairobi, no ano passado, a participação do Brasil foi fundamental no desfecho das negociações. Em entrevista exclusiva à TV NBR, depois deste encontro no Itamaraty, o embaixador Roberto Azevedo afirmou que o Brasil está sempre no centro das atenções das maiores economias. Nós conversamos sobre os resultados da última conferência ministerial, onde o Brasil teve uma participação muito importante. Ele próprio, o ministro Mauro Vieira, teve um papel importante, esteve no centro das negociações. Nós conseguimos resultados importantíssimos para a organização e para, sobretudo, exportadores agrícolas, com eliminação dos subsídios à exportação de produtos agropecuários. O Brasil é um país que, hoje, está, apesar das dificuldades, das turbulências, está no centro das atenções, está sempre dentro do top ten das economias mundiais. É um país que desperta atenção pelo seu tamanho, pelo seu vigor, pelas suas perspectivas de futuro. Aqui no Brasil, sempre que eu converso, ouço cada vez mais palavras no sentido de inserir o Brasil nos fluxos econômicos e fluxos comerciais mundiais de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais completa. Eu acho que esse é o caminho, é dar competitividade e integrar o Brasil na economia mundial da maneira mais completa possível. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social, em parceria com o Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, lançou hoje o portal do Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo. O portal reúne estatísticas, mapas e o perfil das organizações e empreendimentos da economia solidária no Brasil. Também é possível buscar informações sobre associativismo popular, cooperativas da agricultura familiar e de catadores de materiais recicláveis em regiões, estados e municípios. O objetivo é dar mais visibilidade à economia solidária, conhecer as características dos lugares onde ela está presente e monitorar as políticas públicas para o setor. O portal do Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo pode ser acessado por toda e qualquer pessoa, de forma livre e gratuita. E o usuário pode contribuir com sugestões ou tirar dúvidas por meio da opção Fale Conosco. A Câmara dos Deputados realizou nesta segunda-feira a sessão solene para marcar o Dia Mundial de Combate à Discriminação contra os Negros. Na solenidade, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nil Malino, destacou a importância de políticas públicas para a juventude negra e anunciou a criação da Identidade Jovem, um instrumento de inclusão que vai possibilitar meia entrada em cinemas e teatros e shows para estudantes pobres. Nós estamos empenhados em superar a situação de violência que incide sobre a juventude negra. É importante destacar as políticas que nós já temos realizado no governo federal, dizer que essas políticas não podem ser realizadas sozinhas. Nós precisamos da articulação com os governos estaduais, com os governos municipais e o Distrito Federal. E também anunciar que no dia 31, então, finalmente nós vamos lançar o ID Jovem, que é a Identidade Jovem, que é uma reivindicação da juventude. E nós sabemos que também será de grande importância, não somente para toda a juventude do Brasil, mas principalmente para a juventude negra brasileira. É uma ferramenta de inclusão que significa meia entrada nos teatros, meia entrada nos cinemas, nos espetáculos. Após 13 meses consecutivos de alta, o indicador expectativa de inflação dos consumidores fechou março com queda de 0,3 ponto percentual em relação a fevereiro. Os números são da Fundação Getúlio Vargas e foram divulgados hoje. A inflação mediana prevista pelos consumidores brasileiros para os 12 meses seguintes recuou de 11,4% para 11,1% de fevereiro para março. Os dados divulgados indicam que a desaceleração entre as classes de renda foi disseminada de forma homogênea em março, o que manteve o diferencial dos níveis de inflação previstos em fevereiro. Em 12 anos, o programa Brasil Sorridente vem implementando ações para garantir a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde bucal da população por meio do acesso ao tratamento odontológico gratuito no SUS. Atualmente, a saúde bucal faz parte da estratégia de saúde da família. O programa Brasil Sorridente tem hoje mais de 1.030 centros especializados. São cerca de 25 mil equipes que garantem o atendimento a 38% da população brasileira na atenção básica. O hospital aqui foi quem nos deu essa oportunidade com o Brasil Sorridente de estar ajudando, porque é muito importante a saúde bucal. O tratamento está cada dia mais caro para fazer um tratamento desse. Então, a oportunidade chegou para as crianças aqui no hospital, então a gente tem que agradecer mesmo em ter essa oportunidade. O programa conta também com mais de 1.770 laboratórios regionais de próteses dentárias. De Brasília, Leandro Alarcon. Estão abertas as inscrições para a nova edição da Escala Brasil Transparente, que é o índice da Controladoria Geral da União, que mede a transparência de estados e municípios do país por meio da Lei de Acesso à Informação. A ideia da escala é incentivar iniciativas de transparência no setor público em todo o país. Os municípios podem se inscrever até 15 de abril, basta enviar um e-mail para o endereço brasiltransparente.gov.br. Na edição anterior da Escala Brasil Transparente, foram avaliadas 1.613 iniciativas em estados e municípios. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.